E aí, só para o pessoal entender, para se tornar um treinador de professores oficial do Suzuki, como que é mais ou menos? Tem que ter alunos gravados de todos os níveis? Tem que ter alunos gravados em três níveis separados. De um a quatro é iniciante, de cinco a sete intermediário, oito a dez é avançado. E você tem que ter um aluno de cada nível, você dando aula, pode ser outro aluno, mas tocando no recital, no nível de recital. Tem a aula e tem o recital. Isso, são dois vídeos de cada nível. E tem que ser aprovado nesse vídeo que você vai mandar. E o seu processo demorou quanto tempo, mais ou menos? De quando você começou a aplicar para ter o título? No mínimo uns dez anos. E o do Fábio também, né? Não, o do Fábio demorou menos. Menos? Porque quando eu cheguei de volta dos Estados Unidos aqui, eu tive que começar do zero. Então, não tinha nenhum aluno adiantado. O que eu gravei lá nos Estados Unidos não serviu. Eu tinha alunos um pouco mais adiantados. Aí você tem que reconstruir, chegar o aluno chegando no concerto de Mozart. Então, em três anos você não ia conseguir. Não, né? Foi o que aconteceu. Por isso que demora, né? É. Entendi. Então, eu acho que 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 eu acho que